Marco Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola, um dos principais líderes de organização criminosa no país, foi transferido para Brasília. Glauco de Queiroz traz as informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, Marcola foi transferido na tarde desta quarta-feira da Penitenciária Federal de Porto Velho aqui para a Penitenciária Federal de Brasília. A operação foi coordenada pela Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça e contou com forte esquema de segurança. Marcola, que acumula mais de 300 anos em condenações, cumpria a pena em Rondônia desde março do ano passado. Antes disso, ele cumpria a pena aqui mesmo, em Brasília. Na época, a transferência dele se deu a pedido do governo do Distrito Federal. Quanto ao motivo da transferência de ontem, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se deu devido a um suposto plano de fuga. Dino falou sobre isso com exclusividade para os canais da empresa Brasil de Comunicação. Vamos assistir. Nós temos uma política preventiva permanente em relação à segurança pública. Surgiu a necessidade de haver a transferência desse líder, de uma organização criminosa no Brasil. Foi bem sucedida, a transferência foi feita de um presídio federal para outro, exatamente visando prevenir um suposto plano de fuga que haveria, o de resgate desse preso e, portanto, essa operação se fez necessária exatamente para garantir a segurança da sociedade.